E aí pessoal, beleza? Eu sou o Macho Matheus, sempre mais um vídeo Segundo capítulo de Zé Tibel 2, cara, que capítulo bom, mano Deu uma nostalgia gigante vendo o Gil lutando de novo, usando a resposta rápida, mano Bateu uma nostalgia forte aqui Teve mais mistérios, a gente vai falar sobre isso, que também Esses caras não são mamudos? Então quem são eles? E cara, o Zé que tá morto mesmo? Ou será que não? Será que é o autor querendo enganar a gente? Vamos falar sobre isso nesse capítulo, beleza? Vamos nessa O capítulo começa de onde o último terminou do Wig grandão ali encarando o Gil Ele já falando, mano, sai daqui, eu só quero matar essas crianças Que a missão dele, deu pra ver que eles são muito... Já no caminho eles vão matar, mas a missão deles é pegar e matar as crianças Então eles não querem tumulto, nada, só vão matar as crianças e deu, tá aliás? Por isso aparece o Gil e ele fala, sai daqui senão eu vou te matar E o Gil não peita, ele fala, sem chance, não vou deixar vocês pegarem essas crianças E cara, o Gil é muito experiente, por mais que o cara tá gigante ali Cinco braços fortão Ele não vai peitar, tá aliás? Porque o Gil tem muita experiência lutando contra as mamudos e etc Então ele não tem medo nenhum Tanto que o Wig fica, ué, o cara não tem medo de mim, olha o meu tamanho Nada pode me ferir e esse cara não tá com medo Cara, muito da hora o Gil desviando dos ataques dele Ele não tá entendendo nada Primeiro ele mete aquele socão com a cava dele O Gil só vai pro lado Depois ele tenta bater com todos os braços Mas mesmo assim o Gil desvia Teve uma hora que aparentemente ele acertou o Gil Mas na verdade o Gil só pulou pra trás Fingiu Ele é um cara muito, muito inteligente Ele sempre vai vendo umas brechas assim O cara viu que jogou pra trás Peguei uma corda e já amarrei na perna dele Vida na hora que ele tentou pular Já agarrei Levei ele pro chão O Gil trabalha muito com a inteligência O Gil é muito inteligente E ainda com essa habilidade que ele tem da resposta rápida É perfeito Pra quem não se lembra Apenas dois personagens na história inteira de Zat Bell Tem a resposta rápida E o Gil é um deles É praticamente o instinto superior de Dragon Ball E durante essa luta do cara batendo e não entendendo nada Porque o Gil tá desviando de tudo O menininho lá que eu esqueci o nome agora Só tá observando, tá ligado? Ele é bem inteligente Deu pra ver também que ele é bem inteligente Porque ele percebeu que o Gil já conhecia o termo demônio, mamodos Percebeu que o Gil era diferente Já percebeu que o Gil provavelmente tinha lutado com o mamodo Na guerra lá que o pessoal soltava os 100 mamodos aqui pra terra Foi revelado pra gente que o Wig não é um mamodo Não é um humano também Então o que que é? Que tipo de entidade é isso? Já apareceu uma pessoa escolhendo o nome do Wig E cara, olha quantas plaquinhas tem ali, mano Aquela primeira que ele tem na mão é só o Wig Olha quantos tem ali Então, mano, tem um exército Como a gente falou no vídeo passado Deu aquela teoria De ser uma nova organização Trabalhando pelos ideais do Killian North Você lembra? Que o Killian North queria destruir todos os mamodos do mundo inteiro Pode ser que alguém simpatizante desse ideal do Killian North Construiu construir esses semi-mamodos Pode se chamar assim E provavelmente quer destruir o mundo dos mamodos com isso, sabe? Então por isso eles estão caçando todos os mamodos do mundo Todas as crenças do mundo Cara, fiquei bastante curioso, mano Como será que eles são criados? Porque aparentemente tem um exército deles, né? Pra conseguir derrotar o Zack Não é qualquer coisa Tem que ser muita gente poderosa Então muita gente do mesmo nível com esse cara aí de cinco braços Ou mais forte, com certeza, mano Vai dar o que falar Mas obviamente o Killian é humano Então por mais que ele tava conseguindo desviar, desviar Teve uma hora que ele tomou Não tem muito o que ele fazer Mas é o Killian, ele levantou e não tá nem aí Ele não vai deixar ele chegar nas crianças E o menino que tava só absorvendo essa batalha Sempre pensando O que que pode ser? Por que esse cara é tão bom? Por que ele já conhece esse termo mamodos? Ele então indaga o Killian Então quem era o demônio que você protegia? Ele tava junto E o Killian revela Que ele era somente o parceiro do Rei dos Demônios Zeth Bell E cara, eu pensei que eles iam ficar com medo E ai meu Deus, é o cara Que vão correr Mas não, eles ficaram surpresos e alegres, sabe? Então tipo, essa organização não tem medo nem um pouco do Zeth Eles já admiram, né? Pô, o Rei dos Mamodos e tudo mais Mas não tem medo nenhum E novamente eu falo pra gente que o Zack tá morto Falou que o Zack abandonou o povo dele Desistiu e deixou todo mundo pra morrer Obviamente isso é mentira Eu já falei isso também no capítulo passado O Zack não morreu Não faz sentido Quem tá falando isso novamente é quem atacou, né? Geralmente é aquilo que a gente sempre fala Nas guerras, nas histórias que a gente vê na história Geralmente a gente só conhece a história do vencedor O vencedor é que fala se é verdade ou não Então provavelmente eles invadiram lá Ganharam a batalha contra o Zack O Zack deve ter fugido com o pessoal Com todo mundo E eles falaram que matou, tá ligado? Então é verdade Eles que falaram Porque eles que ganharam a guerra Mas eu acho que o Zack só fugiu com todo mundo Que sobrou, sabe? Ele queria ficar até o final Mas viu que era muita gente E não ia dar Ele conseguiu pegar o máximo de gente E fugiu, sabe? Mostra aquele painel duplo Lindo, lindo Do castelo do Rei Cara, bonitão E mostra que ele tá tudo destruído Tudo destruído Mostra que teve uma batalha Tá tudo destruído E mostra a coroa do Zack ali no chão Então sim Ou eles capturaram e prenderam o Zack Ele tá preso numa masmorra Algo assim Ou ele conseguiu fugir Com o resto do pessoal Porque a gente não sabe Onde que tá o Brago O Zeno A Tia Ninguém Então ou ele fugiu com esse pessoal Sabe? Porque eu não acho que ele morreu Não faz sentido o Zack morrer E eu acho que não tem ninguém na obra Que consegue matar ele, sabe? Eu acho que Ele conseguiu fugir Ou ele tá preso E o Gil vai ter que chegar lá Pra salvar ele, sabe? Eu não acho De forma alguma Que o Zack tá morto É só o autor tentando enganar a gente Sabe? O próprio Gil fala, mano O Zack nunca deixaria ser morto De maneira alguma Ele nunca ia abandonar o povo dele O Zack nunca ia fazer isso O que a gente pode teorizar É que o Zeno Ficou pra morrer, sabe? Como ele é irmão gêmeo do Zack Os dois são praticamente iguais Ele que morreu, sabe? Pro Zack conseguir fugir Pode ser que seja um peso assim Porque a gente sabe Que Zettbeard é bem triste Então pode sim O Zeno ter se sacrificado Pro Zack e o pessoal Conseguir fugir, sabe? Porque eles são iguais Eles tão falando Ó, o Zack morreu Porque o Zack tá aqui Ó, a gente matou ele Mas na verdade é o Zeno Então esses são os palpites Ou ele foi preso Ou ele fugiu com o pessoal E novamente a gente vê Aqueles novos poderes Que são meio em cápsulas Que ele pega o poder do Zack Ele mandou o famoso Zakeruga Ou pro pessoal que só assiste na TV O Zake Mano, muito, muita nostalgia Ele mandou em direção ao Gil E mano É bizarro É muito poderoso esse poder ainda, né? Do Rei Mamodo, né, mano? Cara, destruiu o local todo Destruiu tudo, 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 tudo Eu achei muito fofa essa cena Que o Gil lembra Rapidinho que a menina Falou que até o Rei está morto E ele não querendo acreditar Aquela lágrima caindo no olho dele Que ele não acredita Não é verdade Não quer acreditar nisso A mulher que tava com o Gil Ele conseguiu pegar as crianças E fugiu de Van E foi mostrada pra gente Ela fala Professor Gil Então aparentemente Ela é uma aluna do Gil Aparentemente Ela já estava estudando Sobre alguma coisa Então ela vai ser um personagem Muito importante daqui pra frente Porque ela ataca as crianças E essas crianças São praticamente a coisa mais importante Porque o pessoal quer matar ela De algum motivo Zat Bell é muito incrível Porque eles fazem muitos personagens interessantes Até os vilões Têm um carisma muito bom, mano Os dois se xingando Porque agora que ele destruiu tudo As crianças conseguiram fugir E eles não fazem a mínima ideia Como eles vão achar eles agora E a gente descobre Que o cachorrinho Conseguiu salvar o Gil O Gil tomou ali Dá pra ver que a roupa dele Tá bem machucada Mas ele conseguiu fugir Graças ao cachorrinho Ele vê que o cachorrinho Tá meio a uma moda E agradece ele Ele fala que vai proteger ele E também vai proteger O Zack Então cara Provavelmente o Zack Minha maior aposta Que provavelmente o Zack Vai estar preso em algum lugar E agora Nessa história nova O Gil Que vai ajudar o Zack Porque você lembra No primeiro episódio O Zack foi mandado Pra ajudar o Gil O Gil era antissocial Não queria fazer nada Se achava o melhor de todos E o Zack Foi lá pra ajudar ele A ter amigos E tudo mais E agora o Gil Vai lá ajudar o Zack Cara Incrível se for isso E o capítulo acaba Por aí rapaziada Mano Que capítulo interessante O que vocês acharam Comentem aqui embaixo Que vocês acham Essa nova organização Que querem destruir Esses novos mamodos Será que é o Killer Note 2 Que tá por trás de tudo isso Será que o Zack Tá morto mesmo Comentem aqui Quero saber a opinião de vocês Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Até aqui Quando sair o próximo capítulo Pode deixar que eu vou trazer A próxima review aqui pra vocês E até a próxima